E aí está esse é o mão da porra! Olha só que peito musculoso, tá? Tanto mútuo que ficou até quadrado assim, velho. Cê é louco! Tá aí então! Mortal Kombat Special Forces, que é considerado pela esmagadora maioria dos fãs da série como o pior jogo de Mortal Kombat já feito. Nunca joguei, não sei o que esperar. Vamos ver o que que rola aí, tá? Sei que essa abertura já tá um charme. Ó, o Scorpion aí de Van no monte. Esse daí que apareceu no Mortal Kombat 4, eu até esqueci o nome dele já. Outro bandido que vem meio substituindo o Kano. Não faço ideia de quem que é esse maluco que lança chamas. Essa daí, não, não é uma das ninjas não, Kitana, menina não, né? A cor da roupa até parece, mas acho que não é não. Então, deve ser personagem novo pra esse jogo. Ou já fazendo teaser pro Mortal Kombat seguinte, que seria o Deadly Alliance, né? Talvez esteja nesses outros jogos aí. Mas esse foi o período que eu não tava mais acompanhando Mortal Kombat, então... Na combatona que estamos continuando aí agora, vai ter bastante coisa que eu simplesmente não conheço. Esse daí é o período nebuloso do Mortal Kombat. Pra mim, eu vou conhecer junto com vocês. Explodiu ali. Ah, nossa, velho. Fuga do Asilo Ark. Nossa, cara. Andando ali, velho. Que maravilha. Adorei, adorei. Já começou bem o jogo. E aí eu fui... Cara, o que que o Scorpion tava fazendo na prisão? Pera lá. Eu acho que eu não entendi direito nessa parte aí. Quando foi que o Scorpion foi preso? Olha, ele tava entrando na prisão aí. E eu justificaria, mas... Já começou meio esquisito o negócio aqui. O que é no tudo bem, né? O Scorpion nem é terráqueo, pô. Opa! Vamos ver o Metal Gear. Não é Scorpion, é o Tremor. Que ele, não é Scorpion? Ele tá fazendo cosplay? Tazia. Ah, é Tremor. Ah, é o Tremor mesmo. Street Fighter aí? It has to be Kano. It has to be Kano. You guessed it. Acertou! Aí lá o Jax, então, prendeu os malucos de novo. Eu tenho uma transmissão que vem do Lieutenant Sánchez. Eu vou apetar-o. Jax, nós já chegamos na local e estamos esperando suas ordens. Espere um minuto. O que é o Tremor mesmo? O que é o Tremor mesmo? O que é o Tremor mesmo? Death Woman, obrigado pelo Sub. Dois meses com a gente e mais um mês apoiando. Sou mais um que gosta do álbum da Vaquinha, do Pink Floyd. Valeu, grande. Atom Hawk Mother, meu álbum favorito do Pink Floyd. Obrigadão aí pelo Sub. Ó, o Jack chega na chingada ali também, ó. Kano, você vai pagar por isso. Kano, você vai pagar por isso. Muito bom, velho. Muito bom. Vamos ver então qual que é desse jogo. Já comecei gostando. Eu tô com gosto bem exótico pra jogo ultimamente. Eu recebi um e-mail aqui. Ah, mensagem. Isso aqui. É... Tem que recuperar os bandidos que fugiram do warehouse. Da... Aqui do... Como é que é? Depósito? Não tem botão... Ele não pula. Ele não pula. Que bom. Ele não pula. É isso. É isso. Pou, 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 pou. Assim? Pou, 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 pou. Vai lá. Os caras defendem, velho. Homemhouse entrou ali. Morreu. Que... Como a gente viu aqui na combatona... Ah... Então, o Midway, né? Que não era Nether Helms ainda. Eles lançaram o Mortal Kombat Mythologies. Para tentar dar uma explorada maior aí na franquia. Mortal Kombat tentando fazer um jogo de beating up com luta, RPG, uma mistura de várias coisas. Mas flopou, flopou. A ideia seria eles continuarem aí com essa franquia, com outros personagens. Mas daí eles desistiram da ideia. Só que em 2000, daí eles resolveram tentar de novo com esses Special Forces. Só que em vez de contar as origens dos personagens com gráfico 2D ainda, eles fizeram 3D mesmo. Com visão de cima, isométrica. E tentando aí modernizar um pouco a coisa, né? Pensando, nossa, agora vai. Mas, ó, pelo que eu tô vendo aqui, não foi não, viu? Olha aí, vamos brincar de pega-pega aqui com o cara. Vai lá, você não me pega, seu bobão. Sobe daqui, vai. Vamos meter onde que eu corro com o doido. Olha lá, já despistei ele. Aloco, devigué dele. Ah, apareceu aí dentro. E me bateu ainda. Moça, velho. Pera aí, como é que dá rodo? Quero dar rodo. Cara, que jogo mais duro. O cara defende tudo. Como é que é garro? O cara agarrar esses dinamentos aqui, que ele tá só que defende? Opa. Nossa, tem visão em primeira pessoa? Eu já tô quase morrendo aqui, puro. Eu acho que é o terceiro cara que veio. Pelo simples, pela simples razão que eu não consigo agarrar o cara. Olha ali, o Lizzy joga, deu uma descrição maravilhosa aqui. Briga de boneco de posto. É, realmente, é essa a impressão que dá. Subimos pro nível 2, recuperei minha vida. Ainda bem que eu tava morrendo e desbloqueei um combo aqui. XX Triângulo. Só abri a porta. Será que tem coisa ali pra baixo? Tem, o outro lado da grave. Muito bom. Eu adoro quando o jogo bota caminho aqui sem nada pra fazer. Ah! Uou! 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 Eles não defendem isso do combo? Mano, legal que toda vez que eu faço combo vai... Falando ali que eu fiz três combos. Que legal. Vem aqui. Vem aqui. Tá bom. Blum! Tem mais coisa... Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Aqui é... Combo... Tem itens e armas. Itens e armas. Então, não tem coisa pra pegar nos cenários aí, teoricamente. Tamo aí no monocombo. Tá funcionando, tá pegando, tá bom. Tem um caminho pra cima, outro pra cá. Opa! Opa! Aqui é outro caminho. Aqui é outro caminho. Eu vou voltar ali pra ver se eu deixei alguma coisa. Aqui tem mais um... Uma arma... Opa! O que que eu peguei aqui? Machine Gun! Machine Gun! Abriu o pipoco aqui, ó. Lutar pra quê? Se eu posso meter o... Trabuco? Como é que eu uso? Tô apertando o X. Tô equipado já? Não, ele guardou. Ele guardou. Não é pra você guardar, é pra você dar tiro. Ah, tá. Entendi. É que eu peguei a arma, gente. Eu peguei a arma, não peguei a munição. Vou passar a munição. Não tem energia no elevador. Aqui é outro caminho. Não tem nada aqui embaixo da escada. Oxe, T.T. dá um 3 hit ali, não entrou. Ah, assim foi. Oh, os caras tão defendendo menos, parece. Eu acho que eu tô do outro lado daquela sala que eu tinha visto antes. Opa, achei uma... Uma chave pra sala de energia. E aqui o que que tem? Porcaria nenhuma, não. Tem uma porta. A porta tava camuflada. Opa! Peguei... Opa, um clip de 9 milímetros e dá pra fazer um cocôzão aqui. Vai lá, Jax. Você é humano, velho. Pode fazer. Ninguém vai te julgar. Não, ele não quer. Peguei um... Uma munição pra 9 milímetros e a machine gun é 12. Eu acho que não funciona, né? Ah, não. Dá sim, dá sim, dá sim. Tô maquinado agora, velho. Eu só não sei como é que eu uso esse trem aqui. Ah, tá. É o botão de primeira pessoa ali, daí ele entra no modo de mira. Tá bom, então... Ah, ainda bem que eu vim pra esse lado primeiro, né? Que eu peguei umas chaves que provavelmente eu vou precisar do outro lado. Vamos lá, então. Agora já vamos poder dar uns técnicas, umas ideias dos caras aí. Ah, não. Mira invertida. Pra que isso? Ih, 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 ih. Calma aí. Ah, é... Por que que isso é invertido? Por que que foi o jumento que inverteu esse aqui? Dá pra dar headshot? O cara tá paradão ali. Não, ele não morre com a headshot, mas ele toma susto. Beleza. Eu acho que não é uma boa ficar usando a arma agora. Eu já aprendi a usar, eu vou deixar pra... Hora de emergência. Oxi, dá pra dar... Tiro rápido. Foi. Mas, ó, tá mó Metal Gear o jogo aqui. A música... Tadam, dadam. Tipo Mortal Kombat mesmo, né? Tá bom. Usamos a chave. E ligamos o elevador. Ok. Imagina lançar uma pérola dessa no mesmo ano que Tony Hawk e Code Veronica. Pois é, velho. O Dreamcast tava entrando no segundo ano aí, quando esse jogo saiu. Não, não. O PlayStation 1, cara, ele teve muito jogo trash. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo já fui, né? Então, vamos no nível 2 aqui. Oh, quero ganhar outro combo, gente. Jovei desse. Oh, louco, velho. Oh, louco, velho. Calma, oh, oh. Parou aí, parou. Quero saber se eu vou pegar a munição dele aqui. Cadê? Ah, é? Peguei um clipe de munição. Beleza. Tipo, daria pra eu dar pipoco nele também, né? Mas o esquema de tiro aqui não é muito... Ah, essas coisas. Aqui tá fechado, tá bom. No segundo andar, tem uma porta de incêndio fechada. Vamos pro terceiro. Essa camerazinha que vai pra cima e pra baixo toda hora, mas tá fazendo uma bem pra minha sinetose. Opa. Suplemento de energia. Tá, mais um armazém. Peguei mais um pente. Acho que eu já consigo sair metendo bala nos caras indiscriminadamente, se eu quiser, né? Pro terceiro. Aqui, ó. Pra eu equipar o bagulho, eu tenho que entrar aqui. 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 Aí, pra eu desequipar, daí é só apertar um botão. Não sei se tem um botão rápido pra equipar a arma, daí eu acho que iria ser mais legal. Obrigado de pegar. Pega de novo. Não que tem muita gente na sala. Tira, queima a roupa. Boa. Nossa, vai muito rápido essas balas aqui. Deixa eu guardar. Fatalitezinho. Será que tem? Deve ter, né? Morpão, como? Tipo... Opa, opa. A gente já sabe o que tem que fazer com essa parede aqui, hein? Cadê as bombas? Oh, vou precisar de cartão de acesso aqui. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Eu acho que não tem mapa aqui, né? Tem nada nesse andar? Só uma porta bloqueada de novo? Deixa eu ver pra cá. Ah, não. Aqui eu não fui ainda. Isso aqui também parece que quebra. É, a impressão que deu é que eles tentaram fazer um Resident Evil mesmo do Mortal Kombat. Tem um monte de porta fechada aí, na cara. Bem Resident Evil, né? Metei a porrada nas portas? Olha, eu não tinha pensado nisso, hein? Nossa. Opa, 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 opa. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero usar o meu item de cura também. Troca de chumba aí. Os caras chegam atirando de fora da tela, mano. Isso é sacanagem. Ah, não! Morri mesmo. Isso que dá. Ser pão duro, ó. Eu tava com o negócio de curar. Não sei por quê. Onde que eu voltei? Eita, preula. Voltei lá embaixo e perdi uma vida. Onde que eu tô? Tá, foi onde eu liguei o elevador. Nossa, que rolê, hein? É, realmente não compensa ficar economizando item de cura aqui, não. É isso aí. Poderoso Jax morto no soldado 14. Agora a gente já sabe que tem que ir direto no quarto andar, então... Opa, tem coisa aqui. Tem coisa aqui? Acho que tem coisa aqui. Ah, não. Aqui eu já tinha ido. E aí E aí E aí Ah, ele bloqueia e tira sim, ó. Ok, eu perdi metade da vida dessa vez. Olha ali, ó. Tinha kit médico ali do lado e eu fiquei regulando e voltei uma acaralhada. Isso que dá, isso que dá ser pão duro. Legal que os caras estão ali de boa, tem que chegar, encostar, bater neles pra eles se dar conta que um cara de tamanho tá do lado deles lá pra bater neles. Bom demais. Sendo que a maior parte do jogo a gente só vê essa toquinha verde do Jax. Opa, esse é grande. Apanha do mesmo jeito que os pequenos. Opa, meteu um chutão. Todo mundo tem mesmo grito de morte? Oh, conseguiu detonador, faltou uma bomba. Deixa eu ver, acho que tem bomba, né? Será que não precisa de bomba? Por que que tem um... Não, isso aqui não é uma escada. Tá, era no segundo andar que tinha as paredes pra quebrar, né? Desse lado aqui não tem nada. Putz, um mapa aqui é bem, hein? Coisa simples que poderia melhorar a experiência no jogo. Mapa. 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 Não completo como, pô. Tô muito longe. Agora foi. Deixa eu ver, tem um carinha com um trabuco ali, né? Opa! Achei que não era aqui que tava maluca a metralhadora. Ganhou um combo novo. Oi, amor! Oi, amor. Faltou um negócio lá do Inter. Desculpa bater no microfone, gente. Ela veio pegar o celular. Pode levar. Ah, não. Você vai tirar print, mulher. Aham. Deixa eu ver aqui. Detonador. Eu peguei o detonador, mas não peguei. Bomba. Explode depois de três segundos. Eu acho que eu só preciso... Ah! É, isso aí. Funcionou. Estou mandando o Lússua Linda no chat, amor. Uhul! Ué! Tá, é um cartão de acesso aqui, mas não tem mais nada? Nossa, que parede secreta, mas sem graça. Acho que tem outra no primeiro andar ou era aqui? Eu lembro que tinha mais uma. Caiu de uma duro. Aqui. Nigueiro, daí, ó! Ó. Mais um... Kit médico pra lembrar que eu morri de burro naquela hora. Eu ouvi um kamirir. Cadê o cara? Tá, louche. Vamos lá. Abrir a porta de segurança. O que que tem aqui? Falou! O que que o Shao Kahn tá rindo aqui, hein? O que o Shao Kahn tá morrendo aí, hein? negócio é treta de presídio, velho. O João Kahn tá dando risada, hein? Chegada. Au run! Ficou! Catourenro. Tô morto, tô bom. Tá, liberou aqui. Aqui a gente volta. Então, eu fiz a escada de incêndio. Então, é esse daí, né? É do primeiro ao quarto andar, só que a gente tem que começar do quarto e descendo. Ah, tá. Falaram que o Shao Kahn é o cameraman. Não tinha pensado nisso. Faz sentido. Por isso que ele tá dando risada atrás da câmera ali. Nossa, sala mais vazia? Aqui eu volto pra lá. Não, aqui eu não volto pra lá. Aqui outra portinha. Não tem nada. Aqui eu morri e nós não deveria estar contando que explorou isso, né? Isso aí. Kit de primeiros socorros que eu não usei de bobo. Não tem ninguém aqui. Tá bom. Não era nesse andar que tinha a porta de incêndio? Ou era lá no último? Acho que era lá no último, né? O térreo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, mas eu acho que não vi nada demais aqui nesse lugar. É um andar todinho desse tamanho só pra ter um pente de... Machine Gun. Ah, tá. Era aqui. Tava escondida a porta. Era um negócio de camufla. Opa, saímos. Cadê eu? Cadê eu? Ah, tá aqui. Opa. Opa. Falou! Que maravilha de combo, véi. O que que temos aqui? Uma tela de load. Uou! O que que é esse? Bem! Errei. A música é legal. 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 Tô acertando ele? Acho que não, né? Acabou! Ah, 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 ah! O lazareto, ele atira até acertar. Ah! Ai! Nossa, olha o dano que dá isso. Pô, mas como é que eu chego aberto com esse desgrama? Não acaba o gás dele, não? Ah! Ué, 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 ué. Não, 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 tem, tem que ter alguma coisa aqui pra fazer. Não é possível. Morri. Nossa, ele dá muito dano. Não é? Entendi. Eu tenho que esperar ele terminar, daí eu vou e corro em cima dele. Tô na zero vida, tá? Não sei como é que é esquema de continuar e tal aqui. Me deu migué. Ué, 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 ué. Que porra é essa? Olha que eu matou pro cara! Não, se eu juntasse toda a munição do jogo até chegar aqui, eu não matava ele. Um tiro. Para! O cara me emendou um combão ali, velho. Não, não para mais. E eu não bato não. Foi. Toma, lazareto. Ah! Ah, pegou um miguel de um novo. Boa! 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 Véio, ele não deixa eu chegar perto. Ah! Hum, talvez quando ele tá soltando o bolo... Não, não adianta. Ó. Eu tô longe e ele joga a granada. Eu tô perto, ele dá o bagulhinho. Aí eu tenho que chegar bem perto dele. Ah, apertei e botei errado. Dei defesa. Foi! Chupa, Lazaretto! Vou tá chutado. Cadê o Fatality? Cadê o Fatality? Cadê o Fatality? Eu quero Fatality! Pode ter Fatality essa... Bodega, cadê o Fatality? Ah, pô! Jax, cumprimento dever da Fatality, velho! Quero estourar o tímpano dele! Jax, eu estava tentando entrar com o seu nome. É, eu sou o seu nome. Eu só tive um pouco de fio. Eu já gastei todas as minhas vidas e minhas poções e tudo. Estes bad boys têm mais em comum do que nós pensamos. Acontece que eles eram todos os membros de Kano's pequeno club, o Black Dragon. Não é isso o jogo que te deu tanto problema há algum tempo atrás? Claro, foi. Alguma signo dos escapismos? Não. As trombas foram roubadas a área, mas eles parecem que se deslizassem por nós. Nós esperávamos que você poderávamos eles abaixar, sendo o cara do interior. Há um caminho atrás de mim. Eu vou ver onde isso me leva. Eu vou te informar quando eu posso. Tenha cuidado de não esclarecer esses grandes armazes de Kano's pequenos. Geminí, fora. Geminí, fora. Tá, temos que achar o computador e abrir a porta do bueiro. Começou bem o negócio aqui. Ó, nem pra jogar o cara na água. O que é aquela? Tem uma barra azul embaixo do Jax ali. Eu não tô entendendo o que é. Opa! Consegui bala de Sniper aqui. O cara tá com uma chave de boca ali pra me pegar. Eu tenho um braço de titânio, velho. Você vai... E querendo enfrentar com uma chave de boca. Vai ter capaz de enfrentar e ganhar hein. Opa! Os pings das isnos acimaam a expectativa. Com a primeira letra de cada um, marcada. T, H, R, E, 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 E. Vou esquecer. Opa! Me lembra aí, hein? Opa! O Chalkan deu uma risadinha. Como é que eu ganho vida? Ah! Eu acho que eu ganhei outro combo enquanto tava enfrentando ele, não? Não, não ganhei, não. Bom, é maravilhoso. É uma coisa que você põe lá. É uma coisa que eu recebo. Eu sou uma pouca antiga, mas não é mais fácil. É uma app que eu vou dar uma conta de proteção. Eu não vou ficar ansioso, mas não vou ficar sem problemas. Eu vou ficar com as duas pessoas. O que eu vou mostrar? Que cara! Vai dar o ônibus que o cara me atira, velho. Quero ser... Os caras veem... Me veem e eles já... Abre fogo, né? Para quieto. Eu acho que eu não acerto eles nessa sala. Eu já estou no soro aqui, no pó da rabiola. Ah, pode subir de novo. Eu deixo. Ah, não! Velho! Que porra é essa? Cara, parece ir lá da onda e me metendo chumbo, velho. Eu tenho que decorar esses fingidos tão... Isso não se faz. Ah, é código mesmo, é código mesmo, ó. Estou falando que eu tenho que... Pegar as pistas e colocar no computador. Agora eu estou com medo de andar aqui. Estou andando de boa, levo tiro na cara. Que a visão é de cima. É de cima. Os caras aparecem lá do outro lado. E, ó, estou levando tiro. Da onde? Ah! O cara está... O tiro do cara está atravessando a parede. Não, é outro. Eu nem sei onde que está. Veio outro atirar em mim aqui. Da onde que estou me atirando, pô? Peguei um pequeno kit de médico. Eu vou ter que andar com o Trabuco Forever aqui na mão agora. Oh! Hit kill, pelo menos. Cara, que jogo mais aleatório. E aí Acho que morreu, né? Não, não morreu, não. Eu morri, eu morri. É isso, eu tenho que ficar andando com essa birosca de arma na mão. Duas vidas, game over. Yeah! Tá bom.